Olá, tudo bem? O vídeo de hoje está sobre espanhol. Aconteceu uma coisa comigo enquanto eu trabalhava que eu encontrei uma moça que falava espanhol e eu decidi trazer alguma coisa sobre espanhol aqui pra vocês porque ter conhecimento da língua me ajudou muito pra estar conversando com ela e estar pegando o cadastro dela. Eu vou estar dando umas 5 diquinhas de como aprender o espanhol e também não é só o espanhol, né? As 5 dicas valem também pra algum outro idioma que vocês querem aprender, tá bom? Vamos lá! A primeira dica é sempre estar ouvindo espanhol. Então se você puder estar vendo séries em espanhol e ouvindo com atenção estar ouvindo músicas em espanhol porque é assim que o bebê, por exemplo, começa a estar aprendendo o português vamos dizer, o espanhol, o japonês, o italiano e por aí vai. É a primeira fase, né? Você tem que ouvir pra você assimilar e depois estar aprendendo as palavras. A segunda dica é sempre estar buscando algumas palavras diferentes que você não conhece. A terceira dica é tentar se imergir no espanhol. Então se você vai assistir um filme, assiste em espanhol. Vai ler um livro, tenta traduzir o livro pro espanhol. Você põe o celular no espanhol, sabe? Vai te forçar você a aprender aquelas palavras que você vai usar mais. A quarta dica é conversa em espanhol. Então se você tiver a oportunidade de encontrar alguém que fala espanhol converse com essa pessoa em espanhol, tente falar em espanhol. Porque é isso, é tentativa e, né, uma hora vai acertar. A quinta dica é sempre que você for sair, que você for fazer alguma coisa, tenta ter uma playlist em espanhol pra você estar ouvindo. Tente acompanhar a letra, né? Tente assimilar os sons do espanhol, da outra língua que você está aprendendo. Bom, essas foram umas cinco diquinhas assim que eu pratico pra aprender alguma outra língua. E eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá bom? Um grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo.